Transformar. É formar estruturas para os brasileiros irem cada vez mais longe. A CBA produz folhas de alumínio para embalagens que garantem, entre outras coisas, o gosto, o aroma e as propriedades naturais dos alimentos. Ou seja, menos conservantes artificiais e muito mais sabor. Um prato cheio para qualquer consumidor. É assim que a CBA transforma o dia-a-dia de milhões de brasileiros. Encarando em cada necessidade uma oportunidade. Agora, mais do que nunca, contar com atendimento e soluções personalizadas é o que vai colocar o seu negócio e o Brasil à frente. E é por isso que somos mais que uma produtora de alumínio brasileira. Somos uma empresa focada em transformar.